A gravação já foi estartada, tá? Gravação iniciada. Vamos lá, então. Boa noite novamente. Nosso objetivo hoje é a execução da prática 6, utilizando temporizadores do tipo TEON, conforme nós acordamos na nossa última aula. Relembrando o exercício. Ao pressionar uma botoeira B1, que é do tipo normal aberto, push button, pulsante. O motor M1, esse M1 eu faço referência a um motor e não a uma memória. É um motor M1 que vai ser ligado por um tempo de 10 segundos. Ou seja, ao término dos 10 segundos, o motor 1 desliga. E o motor 2? Como é que o motor 2 vai funcionar? Ele vai ligar após 5 segundos do acionamento do botão 1. Então, daquele botão 1 que eu pressionei e que ligou o motor 1 de imediato, eu vou contar 5 segundos e vou ligar o motor 2. Ok? O motor 2 é ligado e deve ser desligado 6 segundos depois que o motor 1 desligar. Então, ele liga com 5 segundos depois de M1 ligado e desliga 6 segundos depois de M1 desligado. Outro detalhe importante. Uma vez iniciada a sequência, qualquer operação na botoeira deve ser rejeitada. Uma vez iniciada a sequência, vamos imaginar que eu já estou na fase do M1 desligado. Se eu pressionar o B1 de novo, é para acontecer alguma coisa? Não. Não é para acontecer nada. Enquanto o motor 2 não desligar, não é para acontecer mais nada pressionando o B1. É isso que ele está pedindo aqui embaixo. Então, é pedido para fazer aí o programa em diagrama de contatos para essa automatização aí, no caso, fazer em diagrama leder. Antes disso, temos que fazer aquilo que a gente chama de diagrama de tempo das operações. Diagrama de tempo, eu fiz uma amostra do que era na nossa última aula. Eu acho que vale talvez a gente improvisar um paint aqui e fazer uma referência disso aqui novamente para os alunos que não estiveram aqui na nossa última aula. A gente vai improvisar uma lousa exatamente para ter essa noção. Vamos lá. Cadê? 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 Temos três variáveis principais que a gente tem que se preocupar. B1, referente ao acionamento, a portoeira. M1, referente ao motor 1. E M2, referente ao motor 2. 2, correto? Quando a gente fala uma carta de tempo, o que que vem a ser a carta de tempo? Nada mais é do que o que é que acontece ao longo de um determinado tempo com as minhas variáveis de entrada e com as minhas variáveis de saída? O que que acontece quando eu pressiono o botão 1? O que que acontece quando eu jogo esse botão 1 para nível lógico 1 aqui, ó? Nesse mesmo instante, o que que eu quero que aconteça? Vamos fazer algo bem aproximado, hein? Sejam tolerantes com o professor. É o que a gente tem para hoje, ó. O motor 1 inicia exatamente no mesmo instante que o botão 1 é pressionado. O instante que eu pressiono o B1, o motor 1 liga. Aqui. E permanece ligado por quanto tempo? 10 segundos. Então, se a gente tivesse que representar isso numa carta de tempo, seria algo aproximadamente disso aqui. Então, a gente está falando aqui de 10 segundos. E o motor 2? Ó, dá mais ou menos aqui a metade, ó. Então, aqui seria aí uma tendência de 5 segundos. Então, 5 segundos depois que eu liguei o motor 1, o motor 2 vai ser energizado. Então, onde que está essa referência de 5 segundos? Está aqui, ó. Nesse trecho aqui, ó. 5 segundos. Eu já vou deixar indicado aqui os 6 segundos. Fazendo referência ao quê? Essa faixa de tempo... Essa faixa de tempo daqui até aqui corresponde a 5 segundos. Certo? Ó, o motor 1 desligou. Depois de 6 segundos que o motor 1 desligou, a gente tem essa referência aqui, ó. 6 segundos depois que o motor 1 desliga, é a hora que o motor 2 desliga. Então, basicamente, com esse esquema aqui, é um rascunho, é um improviso, mas vocês conseguem ter a noção do pressionar o botão 1, motor 1 liga de imediato e permanece por 10 segundos. Motor 2 aguarda 5 segundos, 5 segundos, liga e permanece ligado 6 segundos depois que o motor 1 desligou. Obrigatoriamente, eu tenho que trabalhar com os tempos de 10, 5 e 6, né? Se eu contar desse instante até esse instante aqui, eu tenho 10 segundos. Então, tá bom. Vamos analisar de outra forma. Quanto tempo o motor 2 permaneceu ligado? 5 segundos mais o 6, 11 segundos. O motor 2 permanece ligado? É uma forma de eu enxergar? Sim. Isso. Em qual instante eu desligo o motor 2? Se eu contar, ó, daqui até aqui eu tenho 10. Mais 6, 16 segundos para eu desligar o motor 2. Tudo bem, pessoal? Então, tá claro que existem várias aqui possibilidades de solução desse projeto. Não existe só o uso de 10, 5 e 6. Eu posso usar 10, 5 e 11. Eu posso usar 10, 5 e 16. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com outros tempos e em outros esquemas de programa. Então, aí eu pergunto neste momento. Dúvidas, senhores? Professor, seria correto, ao invés de colocar na carta de tempo o B1, motor 1 e o motor 2, colocar a ação dos temporizadores? Veja bem, você tem uma carta de tempo inicial que mostra para você o seguinte, olha, eu preciso que isso aconteça com a entrada e isso aconteça com a saída, ok? Nós não resolvemos o projeto ainda. É óbvio que se você utilizar aqui... Bom, primeiro ponto. Quantos tempos eu tenho contados aqui, independente da solução que eu arrumei? 1, 2, 3? Ou 1, 2, 3? 1, 2, 3? De qualquer forma, vocês percebem que eu estou contando 3 vezes uma quantidade de tempo? Aham. Quantos temporizadores eu preciso usar nesse projeto? 3. 3 temporizadores. Então, de forma complementar, você pode colocar aqui? Temporizador 1, temporizador 2, temporizador 3? Pode. É até salutar você colocar isso, desde que você saiba o que você está fazendo. Isso vai te ajudar, vai te auxiliar a resolver esse projeto, quando você insere esses temporizadores aqui. Ah, beleza. Você primeiro monta uma carta inicial sabendo que você vai precisar correr atrás. Qual é o seu objetivo? Está aqui. Como eu vou chegar nesse objetivo? Você pode precisar de outras linhas e outros recursos para poder enxergar como você vai atingir esse objetivo. Entendi. Valeu? Está ok, professor. Muito obrigado. Professor, então na carta de tempo tem que colocar as saídas como referência, tipo M1 e M2. E B1 é o quê? O motor 1 e o motor 2, no caso. B1? B1 é o botão 1. É o quê? E é o quê? Liga o motor 1. B1 não é a entrada do sistema? O botão 1 não é a entrada do sistema? Não é o momento que ele fala para o sistema o seguinte? Olha. É o programa? Então, eu tenho que colocar as saídas. Não é só as saídas. Saídas aqui, eu tenho o motor 1 e o motor 2. Mas eu tenho que colocar o que está acontecendo com a minha entrada também, para poder referenciar isso. Essa resposta em M1 e M2 só acontece por quê? Porque eu acionei o botão. E essa resposta, ó, síncrona ao acionamento do botão, tem que ser levada em consideração. Você não pode desenhar esse pressionar botão aqui na frente, ó. Você não pode deixar esse botão aqui na frente. Senão, toda essa carta estaria deslocada aqui. Ele tem a posição correta aqui. M1 e M2 só está respondendo desse jeito, porque eu pressionei o B1 nesse momento. Clareou? Entendi agora, pessoal. Legal. O que mais, senhores? Dúvidas? Comentários? Tudo isso aqui é pré-projeto. A gente está entendendo o que está sendo pedido. Vamos para o projeto, então? Bora. Vamos lá. Meu botão? B1. Vou ligar no endereço. I0.0. Meu motor? M1. Vou ligar no endereço. Que é 0.0. Meu motor? M2. Vou ligar no endereço. Que é 0.1. Sendo que B1 é do tipo? Normal, aberto. Não podemos esquecer. Apelido? Endereço. O que é isso aqui mesmo? Mapa de? Mapa de I.O. Mapa de I.O. Mapa das entradas e das saídas. Tem que saber o que eu vou ligar, onde e de qual é o tipo dos dispositivos. Então, com isso daqui agora, finalmente poderemos ir para o leder. Muito bem, senhores. Pressionei. Liguei. Verdadeiro, quando eu pressionar. Vou ligar e sair da zero. Quando eu tiro o dedo do botão, quando esse cara for para zero, ele não tem que continuar ligado? Sim ou não? Sim. O que é que a gente tem que fazer, então? Celo lógico. Breit. Celo lógico. Inserimos a instrução da saída zero. E garantimos que ele fique ligado do jeito que está, ad eterno. Alguma coisa vai ter que acontecer aqui depois? Que vai acontecer com esse cara, certo? Certo. Perfeito. Daqui a pouco falamos sobre esse cara. Quem que levantou a dúvida aí? O Igor. Ah, tá. E aí, Igor? Ô, professor, não tem aquele... Eu esqueci o nome, que substitui o celulógico? Você explicou na aula passada, eu acho. 7reset? Você quer resolver com 7reset isso aqui? Eu acho que é melhor, porque é o que você acabou de explicar, né? Para não cair no esquecimento. Tá bom. Então, vamos resolver por 7reset. Então, aí eu tenho que remover o celulógico, porque quando eu uso 7reset, não faz sentido o celulógico. Deleto esse daqui. Só que aqui não é 7reset, aqui é? Let. Let. Vamos lá. Tá aqui, ó. Acionei. Ligou a saída? Sim. E mantém ligada. E mantém ligado. Tá na dúvida? Tá aqui. Aqui, ó. Ligou a saída, tirei o dedo da chave, continua ligado. É assim que tem que ser. E agora? Tenho que adicionar uma lógica, que me diz o seguinte. Motor 0 ligou? Aliás, motor 1 ligou? O que eu faço? Conto 10 segundos? Aciona o temporizador por 10 segundos. Conto 10 segundos? O que acontece depois de 10 segundos? Motor 1 desliga. O motor 1 desliga. Time é acionado. Anlet, saída zero? Funciona isso? Tô na dúvida, professor. Tá bom? Vamos lá, ó. Funcionou. Olha o tempo contando. O que que aconteceu ali? Deu desse igual? 10 minutos? Ele ligou. Perfeito? Primeira etapa do projeto resolvida? Resolvida. 10, senhores. Resolvido. E o motor 2? Liga após 5 segundos, que o B1 foi pressionado. Mas quando eu pressiono o B1, eu não ligo a saída zero? Sim. Quando eu pressiono o B1 de imediato, eu ligo a saída zero? Certo. Certo? Certo. Eu posso contar 5 segundos depois que eu liguei a saída zero? Pode. Perfeito. Aberta de 0, P0, aciona o temporizador. Aqui, ó. E a saída zero? O que que eu quero que aconteça? Liga o temporizador por cima. Liga o motor 2. Olha lá. 5 segundos, eu ligo o timer 2. Tudo bem? Liguei a saída. Depois de 5 segundos, eu ligo o timer 2. E o que que eu faço com essa informação timer 2? Olha lá. Timer 2. Examinho 1. Verifica para ligar. Timer 2. Posso dar um LED na saída 1? Quem é a saída 1 mesmo? Olha lá. Meu motor. 2. Vamos acertar essa nomenclatura aqui, senão vai fazer confusão na cabeça de vocês. Ó, 0.0. Ó, 0.1. Ó, 0.1. Motor 2. Tudo bem, senhores? Ó. 5 segundos depois que eu liguei o motor 1. Eu liguei o motor 2. Não foi isso que a gente pediu, ó? 5 segundos depois que eu liguei o motor 1. Ligo o motor 2? Mas, professor, está lá na descrição. 5 segundos de B1. Mas o B1 não liga o M1 instantaneamente? Aham. Faz sentido, pessoal, isso que eu estou falando ou não? Faz. Estão conseguindo me acompanhar até aqui? Levanta a mão quem ainda está perdido. Vamos lá. Vamos fazer uma pausa aqui, que em alguns momentos eu me preocupo. Levanta a mão, Bigas. Vamos ver. Algum coleguinha perdido? Acredito que não. Qual que é a pergunta imbecil mesmo? Aquela que não é feita. Exatamente. Pergunta imbecil é aquela que não é feita. Não se acanhe. Tá bom. Vai. Depois eu desligo a... Então vocês me perguntam. Vocês têm que pagar royalty por estar falando ao vivo. Então eu vou respeitar o contrato de... Podemos seguir, então? Podemos. Pega o jogo. Ok. Me preocupa em ligar o motor 2. Oi? Liga. Pode continuar, Prusa. Então tá bom. Me preocupa em ligar o motor 2? O que eu tenho que fazer agora? Desligar depois de 6 segundos. Então, vamos analisar esse desligar agora. Vamos adicionar uma nova lógica. Eu sei que há um anlete do OP1. Quando que é para mim fazer o anlete do OP1? Quando o motor 1 estiver desligado... É isso? Quando o motor 1 desliga... Opa. Vamos lá. É que o outro software permite o temporizador no meio do caminho. Acabei me esquecendo. Temporizador 3. Vocês querem contar o quê? Os 6 segundos? Vamos colocar como exemplo 6 segundos. 6 segundos de quanto? De quando o motor 1 desliga? Desde que o motor 2 estiver ligado, né? Eu começo a contar o tempo. O motor 2 não está ligado ainda? Nesse trecho aqui, senhores? Nesse trecho aqui, o motor 2 não está ligado? Está ligado. Sim. E o motor 1 está desligado? Desligado. É isso que eu estou dizendo nessa linha de programação, ó. Meu motor 2 está ligado. E o meu motor 1 já desligou. Quando acontecer isso, o que eu quero que faça? Conte 6 segundos. 6 segundos para quê, professor? 6 segundos do temporizador 3 para... Desligar o motor 2. Anlete. Motor 2. Será que roda? Vamos fazer o teste. Olha lá. Quando der 5, tem que ligar o 2 aqui, ó. Deu o 2. Quando fizer 10, desligo o 1. Quando der 6, desligo o 2. Está resolvido esse projeto? Resolvido. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vou mostrar o gatinho aqui, ó. Desligou o motor 1? Era para acontecer isso? Não era para acontecer isso, né? Não. Pois é, senhores. Como é que eu impeço que esse motor 1 ligue, enquanto eu não finalizar o processo? O que eu tenho que colocar aqui? O flag? Para mim, reiniciar o processo, motor 2 tem que estar desligado. reiniciar o processo somente quando o motor 2, desligado. Olha lá, ó. Liguei o motor 1. Liguei o motor 2. Desliguei o motor 1. Ó, não vai. Agora eu posso. Motor 2 desligou. Faz sentido, senhores? Faz, sim, professor. Sim. Dúvidas? Ô, professor. Diga lá. Se quisesse usar o tempo de 11 segundos, igual você não tinha falado aí, ia mudar no terceiro temporizador? No T3? T3 muda. T3 muda para? 16, você pediu? Para 11. Eu posso mudar para 11 e posso mudar para 16. Se eu mudar para 11, quem que liga esse temporizador? É o motor 2, certo? Sim. E quem desliga? Motor 1. A saída do T3. Continua sendo a saída do T3. A questão é o que muda. Se eu contar o 11, esse é o ponto de partida. Para mim, contar 11 segundos. Se eu contar 16, esse é o ponto de partida? Para mim, contar 16. E para mim, contar os 6? Esse é o ponto de partida. Para mim, contar 6 segundos. Você entendeu? O que vai mudar é quem é que começa a ligar a contagem de tempo. Entendi. Se é o motor 2 para 11, ou se é o desligar o motor 1 para 6. Só isso que muda. Beleza. Clareou? Sim, senhor. O que mais, senhores? Dúvidas? Comentários? Leio que sem dúvidas, hein, professor? Professor. Diga. Vou poder usar esse esquema de tempo aí em qualquer processo que envolva o temporizador? Qualquer processo que use temporizador. Sem exceção nenhuma? Sem exceção nenhuma. Fechou. Obrigado. Basta saber o como utilizar o Teon. Lembre-se o seguinte, tem mais dois tipos de temporizadores que eu vou apresentar para vocês na aula de amanhã, tá? O esquema de funcionamento deles é diferente. No caso do Teon, ele atrasa para ligar. Você vê, toda vez ele conta o tempo para ligar uma variável, não é isso? Os outros temporizadores, ele vai contar um tempo para desligar uma variável. Ou ele vai manter uma variável ligada por um determinado tempo. Mas isso a gente vai falar a respeito amanhã. E aí depois a conclusão final. Amanhã você me pergunta de novo, faça essa mesma pergunta sobre o uso dos temporizadores. Beleza. Obrigado. Ok. O que mais? Mais algum ponto, senhores? Acho que não, hein? Eu acho que não. Tá bom. Vamos finalizar a gravação, então. A gente fecha esse pacotinho. Vai estar compartilhado para vocês daqui a pouco. E aí a gente conversa num segundo momento. Perfeito? Então eu vou parar a gravação aqui nesse instante, tá? Por favor. E aí Amém.